Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz, apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho caras, comida e roupa lavada Quando eu era solteiro, só vivia na balada Enchia a cara de cana e não pegava nada Voltava pra casa, bebo sempre na madrugada Toda noite eu dormia agarradinho com uma garrafa Anoto onde ia trabalhar, com a ressaca danada Meu patrão falava um monte, eu não dizia nada Se tivesse um casamento, um batizado, um aniversário Eu estava no meio, azarando a mulherada Hoje é tudo diferente porque eu estou casado Todo lugar que eu vou, tô com a esposa do lado Eu vou pra festa de pião, vou pro forró pra esvaquejar Da vida de solteiro é boa Vem, 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 só perdi pra de casa Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho caras, comida e roupa lavada Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho caras, comida e roupa lavada Quando eu era solteiro, só vivia na balada Enchia a cara de cana e não pegava nada Voltava pra casa, bebo sempre na madrugada Toda noite eu dormia agarradinho com uma garrafa Quando eu todo dia ia trabalhar com a ressacada Nada, meu patrão falava um monte, eu não dizia nada Se tivesse um casamento, um batizado, aniversário Eu estava no meio, azarando a mulherada Hoje é tudo diferente porque eu estou casado Todo lugar que eu vou, tô com a esposa do lado Eu vou pra festa de pião, vou pro forró pra esvaquejar Da vida de solteiro é boa Vem, 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 só perdi pra de casa Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho caras, comida e roupa lavada Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Eu tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho caras, comida e roupa lavada Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz, apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho casa, comida e roupa lavada Quando eu era solteiro, só vivia na balada Enchia a cara de cana e não pegava nada Voltava pra casa, bebo sempre na madrugada Toda noite eu dormia agarradinho com uma garrafa Quando eu todo dia ia trabalhar, com a ressaca danada Meu patrão falava um monte, eu não dizia nada Se tivesse um casamento, um batizado, um aniversário Eu estava no meio, azarando a mulherada Hoje é tudo diferente porque eu estou casado Todo lugar que eu vou, tô com a esposa do lado Eu vou pra festa de pião, vou pro forró pra esvaquejada A vida de solteiro é boa Vem, 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 só perfeito de casado Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz, apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho casa, comida e roupa lavada Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Eu tô dormindo de conchinha, tô feliz, apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho casa, comida e roupa lavada Quando eu era solteiro, só vivia na balada Enchia a cara de cana e não pegava nada Voltava pra casa, bebo sempre na madrugada Toda noite eu dormia agarradinho com uma garrada No outro dia, trabalhar com uma ressaca danada Meu patrão falava um monte, eu não dizia nada Se tivesse um casamento, um batizado, aniversário Eu estava no meio, azarando a mulherada Hoje é tudo diferente porque eu estou casado Todo lugar que eu vou, tô com uma esposa do lado Eu vou pra festa de pião, vou por forró pra esvaquejada A vida de solteiro é boa Vem, 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 só perfeito de casado Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho casa, comida e roupa lavada Avisa a turma do solteiro que eu tô casado Eu tô dormindo de conchinha, tô feliz e apaixonado Eu tô dormindo cedo, tô levantando tarde Tô amando todo dia, tenho casa, comida e roupa lavada Eu tava no piseiro, vi uma morena chegando Com uma saia curtinha, ela tá me provocando Eu olhei pra ela e ela piscou pra mim Chamei ela pra dançar e a doida gostou de mim O piseiro tá no doze e a morena nos meus braços Comigo é desse jeito e tome beijo e tome amasso Na hora da safadeza a morena foi falando Eu preciso ir embora, meu marido tá chegando Pega seu telefone e depois liga pra mim E eu ligo pra morena e vou perguntando assim Ei, o forno tá aí, ou ele já foi Deixando a cama pra nós dois Deixando a cama pra nós dois Ei, o forno tá aí, ou ele já foi Deixando a cama pra nós dois Deixando a cama pra nós dois Isso é banda forró piseiro, papai Eu tava no piseiro, vi uma morena chegando Com uma saia curtinha, ela tá me provocando Eu olhei pra ela e ela piscou pra mim Chamei ela pra dançar e a doida gostou de mim O piseiro tá no doze e a morena nos meus braços Comigo é desse jeito e tome beijo e tome amasso Na hora da safadeza A morena foi falando Eu preciso ir embora, meu marido tá chegando Pega o seu telefone e depois liga pra mim E eu ligo pra morena e vou perguntando assim Ei, o forno tá aí, ou ele já foi Deixando a cama pra nós dois Deixando a cama pra nós dois Ei, o forno tá aí, ou ele já foi Deixando a cama pra nós dois Deixando a cama pra nós dois Ei, o forno tá aí, ou ele já foi Deixando a cama pra nós dois Deixando a cama pra nós dois Mais uma, pode mais galera? Tô com saudade De beijar você todo e fazer Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quieto A sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Querto a sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível saf Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada O meu colinho quer tua sentada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL